Há dois dias da eleição da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN, os candidatos à presidência da entidade seguem em busca de apoios. Nesse fim de semana, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que encabeça a chapa Zé Gentil Municipalização para Todos, conseguiu dois apoios importantes. O primeiro, do prefeito de Luiz Domingues, do PSDB, Gilberto Braga, que abandonou a chapa do concorrente Arlânio Xavier, do PDT, para apoiá-lo. Outra adesão representativa foi da prefeita de Amapá do Maranhão, do PDT, Nelene Gomes, que é do mesmo partido do opositor de Fábio Gentil, o que fortalece ainda mais a candidatura do Cabeludo, que tem uma candidatura que contempla 11 partidos na chapa. A eleição da FAMEN acontece no próximo dia 14, quinta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, na sede da entidade, na Avenida dos Holandeses, no bairro Calhau, em São Luís.